Degg e Degg, nós estamos em Fortaleza, e que estamos na Praia de Irassema gravando coisas. Degg e Degg, nós estamos em Fortaleza, e que estamos na Praia de Irassema gravando coisas. Degg e Degg, isso foi o que ele falou para um boizinho que ele viu ontem aqui. Degg e Degg, por favor, se você tiver com o vírus da AIDS, não queira sair com ele, foi isso que ele disse. Socorro que a onda vai me molhar. O nariz dele. Vamos esperar a onda vir, porque se a onda não vier me molhar, não tem graça no início da matéria. É, estamos enrolando para ver se a onda vem, para me colocar na edição. Olha a onda, olha a onda. Mentira que é para isso. Só para isso. Só para isso. Vamos esperar. A gente está aqui na Praia de Irassema, e... A gente tem um negócio para fazer aqui na praia. Uma matéria. A matéria é o seguinte, desafio, mas não é só de Keké, o desafio é da galera inteira. Por exemplo, está eu, Iren, Diz, Uzi e Keké aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou passar um desafio para Keké, Keké, vai passar um desafio para Zuzu, Zuzu passa um desafio para Iren. E ninguém passa um desafio para mim. É o quê? Nada mais justo, né? Você vai ter o pior desafio. Escalar aquele prédio ali que a gente está por fora. A primeira, vai ser Zuzu. Eu tenho um desafio para Zuzu. Para Zuzu. Se você olhar, é porque eu não sei cadê, mas eu vi. Foi mesmo. Aqui na praia tem pombo. Zuzu vai ter que pegar um pombo. Aqui na praia tem gabiru que eu vi. Mas tem pombo também. Zuzu vai ter que pegar um pombo desse. Zuzu, temos um desafio para você aqui na praia. Você vai ter que caçar e pegar um pombo e trazer para a gente. Ih, já faz difícil aqui. Você já viu algum desafio fácil? Seu desafio, a gente vai levar, acabei de molhar meu fundo. Você vai ter que pegar um pombo, como o Keké falou, certo? Tá certo, vou ver se eu pego. Se você, olha, cada desafio, se não for cumprido, vai ter uma prenda. Se você não cumprir o desafio, a gente vai lhe rebolar para Imanjá. Não, não. Não, é friscura, é friscura, é friscura. Quem é que rebolou na praia, aí eu morro afogado, né? Não, é só para Imanjá. É só para Imanjá. É oferenda, é oferenda. Não, não, Imanjá, eu quero me rolar no mar. Não, é só desuso agora. É sério, é sério. É bom pombo que a gente não joga. Não dá para a gente inventar que a onda não molhou a gente. Você faz na edição, assim, uma coisa. Não, homem. Ó, lá está aquele pombo ali, ó. Se você trouxer um pombo na sua mão para a gente, a gente não rebola você. Tem que pegar um. Já. Vai devagarzinho. Devagarzinho. E agora Zuzu está indo. Zuzu, para aí, Zuzu, para aí. Não, mas tudo é difícil, meu amor. Então, pegue o pombo, 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 pegue o pombo agora. Brincam, segundem, agarrem, catum, peguem o pombo agora. Perdi, perdeu, perdeu, perdeu. Foi, mulher, perdeu. Tá bem uma onda agora e nós deixamos a mesa. Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda vai ficar em escada. Se você não cumprir o desafio, a gente vai lhe rebolar para emanjar. Zuzu, você não conseguiu a proeza de pegar o pombo. Não, pera aí. Quer, quer, eu quero que você, eu quero que você dê um beijo de língua ingésico. Agora, é um desafio. Não. É, sim, você também não quer me pôr, me pôr, me pôr, me pôr. Um dá um beijo no outro, não, me pôr na língua. Não, nada de beijo. Outra coisa, outra coisa. Não é pra quem beijo não. Foi, pronto. É um desafio. Quer, quer, e quer, quer correr até naquela, naquela, naquela rampa. Quando chegar lá, bate e volta. Pronto. Valeu, vamos lá. Não, vai, 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 vai. Eu também. Sim, eu dois, vai. Uma, dois, mexa. Quem chegar primeiro vai ganhar um brinde. Pra pegar lá naquela rampa, lá da outra. Vamos ver se vai pegar. Pegou aí, pegou aí. Pegou, vai. Jéssico não pegou, não. Agora o Keké vem e ganha um beijado de língua seu. Eu pensei que era outra coisa. Jéssico chegou primeiro, tá muito cansado e vai dar um beijo de língua e do leite. Sai pra lá, Zú. Próxima vez, Zú, é só um desafio, não é pra matar, não. Melhorou da coluna. Agora a gente tem um desafio pra dona Irene. Esperar a onda vir, porque se a onda não vier molhar, não tem graça no início da matéria. É, estamos enrolando pra ver se a onda vem. A senhora tá contemplada com duas opções de desafio, certo? Ou subir no pé de coco, ou ir ali, onde tá aquele arruma de povo e sentar dentro daquele vaso e fingir que tá defecando. Qual o melhor? Qual o melhor? Subir no pé de coco, eu não sei. Então, pronto, vai cagar. Vai cagar vocês. Pra terminar aí, pede um pouquinho de papel higiênico. Fiz da coisa feia. Ai, saiu. Ai, tá ardendo. Tá sentindo o que tá fedendo? Aqui. Do outro lado, do outro lado. Eu quero que eu vou fazer ali. Não, e aí, aí. Ih, e tá parindo. Uuuuh. Vocês dizem que tinha um que morto ali? Um porco. Um porco? É. Tá ligando nas pedras. Ah, tá. Como é seu nome? Henrique. James. Você é solteiro? Sou. Pra apresentar uma amiga minha que tá afim de casar. E aí, você quer um casamento com ela? Pode ser, hein? Pode ser. Zuzu, fale com James. Bugnag my friend. Bugnag my friend é seu passado. É um gato. Obrigado, você também. Obrigado. Você é surfista? Sou. Vem. Você quer que Zuzu seja a sua prancha? Não, não. Tá ali na prancha. Ah, é? Você quer dar uma voltinha de prancha com o Zuzu? Pode ser. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Esse marco tá muito perigoso, mesmo que você mora aqui em Fortaleza. Você tá vendo um armado pra chamar ele de perigoso? Não, mas tem cuidado, meu filho. E agora não tem cabelo, não. Porque eu já ia morrendo afogado uma vez na piscina. Na piscina. Na piscina. Na piscina tem nenhuma. Mas aí não tem onde, cara. Mas a piscina era funda, cara. Aí meu cunhado pegou pelo braço, puxou. Eu já tava ensofocado de água. Já tinha bebido muita água, cara. É verdade. É ruim, é ruim, é ruim. É um perigoso. Estamos aqui em Fortaleza. A onda molhou. Aí bota a música. Esperou isso tudo e só pra isso. A gente apostou tudo nessa matéria. A graça vai ser essa onda. Vamos lá. Exatamente. A gente veio de Mossoró pra cá. Só pra fazer essa piada. Ok. Terminou a matéria. Onda, onda, olha a onda. 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 Uh. Imbulinar de mais freio é seu passado. Devagar, devagar. Mais devagar, Zuzu. Calma. Já. Corre, mano. Como surgiu o nome do seu bairro? Não tem vergonha não, bicho sem... Bicha... Coisa. Não tem vergonha não. Vergonha eu tinha de me atracar com alguma fé dessa. Não tem vergonha não? Não tem não? Não tem não? Olha aí, Jaruzã. Você me respeita. Sim, eu tô falando com respeito. Eu tô dizendo que é fé. E que isso é pra eu me atracar com uma maracujada desse. Eu não quero e pronto. Eu quero um outro. Eu tô falando com uma maracujada.